Eu e a Jessica, a gente tá aqui no restaurante mexicano, a gente acabou de levar um susto, ela pediu um guacamole de entrada, né, pra gente dividir, aí o homem trouxe isso aqui, ó Aí o homem trouxe isso aqui porque a gente pediu guacamole com os chipsinhos, né, com as tortilhas, aí ele trouxe isso aqui, ela falou, não, peraí, isso aqui é meu pedido, é Ela falou, sério, moço, ele disse, é, isso aqui é guacamole, ele disse, não, peraí, 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 foi isso aqui que eu pedi, ele disse, ah, não, isso aqui é o que a gente dá de graça O que a gente pediu é esse aqui, que ele ainda vai amassar, mas confesso que até ele Aí eu levei um susto, falei, não acredito, nunca mais vem ninguém Cheguei em casa e olha o que estava me esperando, minha pedala de pressão elétrica, comprei dessa marca aqui Tem uma outra marca que é super conhecida, que todo mundo compra dessa marca, só que eu achei essa aqui esteticamente muito mais bonita Vou mostrar pra vocês Deus amado, ela é imensa Eu não pensei que ela fosse tão grande assim, eu não tenho nem espaço pra botar, vou ter que tirar todas essas coisas daqui Porque eu comprei ontem também uma Air Fryer XXL Eu não sei onde é que eu vou colocar essas coisas Esse lado aqui, que é o único lado que tem a tomada, já tem as coisas de café da manhã E tudo aqui eu uso, não tem nem como tirar E desse lado aqui fica, acho que comidinha, mas esse aqui eu posso guardar no armário Mas não vai ter espaço pra outra quando chegar, a Air Fryer é muito grande, não vai caber as duas Mas ela é bonita, né? Ai, eu gostei Achei ela chique Nutricook, essa marca Achei ela chique Olha aqui as programações Bean Feijão, feijão em inglês Só apertar bean, feijão Bean E ele vai fazer meu feijãozinho Achei ela bonita, preta Vou mostrar aqui pra vocês, deixar aqui no cantinho pra vocês a foto dessa que é a mais famosa Eu achei essa aqui mais bonita Vocês vão me dizer qual é que vocês acham mais bonita Acabei de fazer o estoque, refazer o estoque da geladeirinha que eu já tinha tomado tudo Olha, dessas pequenas aqui, da latinha de coca pequena Cabe em 8, eu acho que da maior deve caber 6 E ela gela muito Lá no fundo, assim, já tá criando gelinho Eu nem sabia, não imaginei que ela gelasse tanto E eu acho que não dá pra regular a temperatura Então talvez o produto de skincare aqui vai ficar muito gelado Depois eu vejo se cabe mais, mas acho que aqui tá bom já Muito fofes